Também é fundamental para a durabilidade do equipamento, a manutenção, uma analogia que eu faço, que as pessoas estão mais acostumadas, né? O produto que a gente vive mais é carro. Eu uso sempre essa analogia. Legal. O carro, você precisa fazer a cada seis meses, o fabricante exige, porque senão você perde a garantia. Exato. No meio ainda do setor fitness, equipamento de academia, não tem uma exigência tão forte assim, até por culpa do mercado, ainda precisa se impor, falar, olha, você vai perder. Mas é importante também, faço uma analogia a carro. A cada seis meses, existe uma frequência de acordo com cada produtor, cada fabricante, e é fundamental. Às vezes ficam preocupados também com o orçamento, acho que vai extrapolar, mas aí o prejuízo lá na frente... É maior, né, Demilson? Você sabe que, eu sempre falo, tem um jargão ou um bordão que eu uso, foque na preventiva e evite a corretiva dolorida. Na academia não pode ser diferente. Isso, excelente.